e aí a 25ª de flash mas eu aumentei em eu aumentei a série aumentando tá tranquilo não tô sentindo dor não tô fazendo os alongamentos aumentei a da bola aumentei lado da vassoura eu aumentei todos aquele do choque até todo mundo é porque ele relaxa né acho que o braço tá desinfeccionando mas a bursite é um fantasma ela vai e volta né é o fantasma é um monte de gente chega lá com problema de bursite monte fogo né eu tenho que conviver com isso agora eu tô voltando pra minha casa eu faço tudo direitinho mas eu faço de flash entendeu eu quero terminar logo é muito chato né a preguiça de fazer só que eu faço tudo direitinho eu preciso fazer né não ensinou meu braço não fica bom então é isso gente mais uma sessão mais uma sessão completa guerreira está voltando da sua 25ª fisioterapia eu me lembrei de um outro tipo marcial que eu encontrei aquela pessoa negativa a pessoa super negativa sabe negativa pessoa que gosta de atacar a ciumenta a ciumenta 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 e me lembrei me encontrei me lembrei de um tipo marcial que encontrei a mulher ciumenta a mulher ciumenta encontrei sim encontrei encontrei algumas nossas meu deus olha a mulher ciumenta a mulher ciumenta a marcial ciumenta é 12 é 12 para elefante é 12 é 12 nossa senhora impressionante né como algumas mulheres não têm consciência né é triste né elas acham que todas as mulheres são do mal né não é verdade é triste né acham que todas as mulheres vão para as artes marciais para as artes marciais para né dar em cima de homem né triste triste mas eu encontrei mulher assim encontrei mulher ciumenta não só com relação a namoradinho como com relação a a trabalhos a coisas né encontrei sim que atacam seus trabalhos sabe sim do nada do nada entendeu só que você percebe pela fala da pessoa que a pessoa tá atacando seus trabalhos entendeu é do nada ciumenta 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 sabe do nada é um absurdo mas se encontra infelizmente mulheres assim escuras né seguras nada a ver né nada a ver porque como eu já disse o primeiro que eu sou feminista né mulheres corretas e éticas primeiro de tudo como eu já disse já tinha dito no o vídeo o ambiente marcial é um ambiente sério para mim né é um ambiente que eu vou exclusivamente para treinar né eu separo as coisas então então eu vou para treinar né então assim eu acho absurdo eu acho até ofensivo né uma mulher ficar com ciúme de mim né causa do namoradinho sei lá entendeu mas acontece se encontra assim eu já encontrei esse tipo de pessoa essa personalidade de mulher né o ciuminho do namoradinho né problema dela né problema com ela porque como eu já disse homem marcial para mim é mulher eu não tenho interesse em homem marcial né então não tem esse mesmo sentido uma mulher marcial ter ciúmes de homem marcial comigo né então infelizmente então gente infelizmente se encontra mulheres assim marciais né às vezes namora ela namora com homem marcial ela é marcial e namora com homem marcial e assim você tem amizade né com a pessoa e ela ciúmes né tem problema com ela né a insegurança dela né você não tem nada a ver com a outra mulher não é verdade mas assim é chato é super desagradável né o cara é teu amigo entendeu não tem nada a ver com um amigo né existem mulheres que são honestas não é verdade como eu já disse homem marcial para mim é mulher não tem interesse em homem marcial né o mundo marcial para mim é o mundo de treino de treino exclusivamente de treino né pra mim homem marcial é irmão é irmão de treino é assim que eu vejo homem marcial então não tem nada a ver é ridículo é ridículo sabe é ridículo seja patético entendeu sabe pior é que a mulher tá muito tempo no cara situações que mulheres que eu já encontrei de mulheres com ciúmes quando tem ciúmes do teu trabalho você percebe né que a pessoa tem ciúmes do teu trabalho quando ela começa a atacar o seu trabalho do nada do nada assim sabe você não está conversando sobre nada com a pessoa do nada né assim situações corriqueiras tá aí você percebe você vai ligando uma coisa com a outra sabe umas coisas assim você vai encontrar mulheres assim mulheres marciais assim bem seguras bem seguras mesmo que o problema é com elas né porque eu tenho meu trabalho né e assim pior que você sabe a opinião da moça né eu sei qual é a opinião da moça eu acho que você me fala né eu não tenho interesse em saber né então você vai encontrar mulheres assim que te atacam entendeu ou por ciúmes são inseguras né são inseguras né com os pupilos delas né e vão atacar outra mulher então você vai encontrar situações assim um trabalho quando na verdade faz com que eles viverem o seu negros né na verdade é que eles não tem que ter com que eles viverem o seu negros né então é isso você vai encontrar esse personagem no mundo marcial infelizmente não tanto tá mas tem algumas assim né você vai encontrar algumas assim é isso gente acho que já deu né tá bom